Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre com vocês aí trazendo novidades pelos melhores preços. Em minha mão aqui ó, o bojo fixador do farol da moto Shinera Speed, produto novo, original, que foi encomendado aí pelo nosso cliente, Sr. José, e já tá sendo separado aí, pra tá fazendo o envio pra ele. É o produto novo, original, que só encontra aqui no Guarani Auto Peças. Breve, breve, Sr. José, vai tá junto das outras peças e seguindo e vindo aí pra casa do senhor. Obrigado sempre aí pela confiança e por mais uma compra. Breve, breve vai tá chegando. Esse vídeo é um registro pra mostrar que todos os produtos comprados aqui no Guarani Auto Peças são entregues de verdade, mostrando um diferencial da gente e o comprometimento com cada cliente, né, assim também com uma atenção por cada um. Então, breve, breve.